É um 2016, né? É o modelo 17. Olha lá na frente, uma Camaro. Essa porta tem tabela. Uma Camaro vai ali na frente. Camaro amarelo. Já entrei num carro desse, num evento de uma loja de roupas, lá em Balneário, que dizia assim, tire uma foto dentro desse Camaro. Aí o Camaro dentro da loja de roupas. Carrão, né? E também na Balneário, eu fui lá no Parque Beto Carreiro, aí tinha aquela loja Super Carros. Super Carros dentro do parque, que aluga esses carros assim. E aí lá tinha um Corvette, uma Lamborghini, e um... aquele outro Mustang e uma Ferrari. Pra entrar em todos era de graça, mas pra andar neles tinha que pagar. Aí eu paguei pelo Corvette e pelo Mustang. Filmei, botei no YouTube. Eu não tenho carteira, eu fui de carona. Mas o seguinte, aí melhor tem as seguintes opções. Ou você vai de carona, ou se tu tiver habilitação, tu dirige. Aí o seguinte... Aí eu fui lá curtindo de montão. E... É isso. Tirou onda, né? Esse é caro o aluguel, pra dar uma voltinha. É 60 reais. Tá caramba. É 60 reais. Um recurso que ele pega o retão ali do parque. E aí depois volta pro parque. É um prazer inesquecível. Prazer inesquecível. Pra quem gosta de carro, vale a pena. Tchau. 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 Eu consegui aqui, ele é reto, reto, reto. Deu um aceleradão.